Te adoramos, rei Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou erguer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Deus meu, és o caminho distante do mundo Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Eu vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou erguer perante o teu trono minha adoração E levar com ela toda minha gratidão Senhor, és o motivo da minha alegria Deus meu, és o caminho distante do mundo Tu és, tu és Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Vou te alegrar com o meu louvor Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Meu coração bater ao meu Você pode perder as suas mãos e declarar Te amo Te adoro Me prostro Pra te adorar Te alegrar Te amo Te adoro Me prostro Pra te adoro Te alegrar Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Eu quero te tocar com o meu amor Poder te abraçar, sentir o teu pulsar Teu coração bater ao meu Aleluia 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 Quando...